Oi, cara de boi! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de comprinhas na Banggood E as comprinhas de hoje estão muito sensacionais Sério, tem muita novidade, tem coisas que eu fiquei de testar pra algumas meninas que me pediram Tá morrida e medo E se vocês estão com curiosidade de saber o que é Agora, nesse momento, dá o joinha aqui embaixo do vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Pra acompanhar todas as outras novidades e comprinhas também aqui do canal E se você já deu o seu joinha, vamos nessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A minha primeira comprinha foi esse negócio aqui de tirar calos do pé Ele é bem parecido com aquele outro negócio que eu não sei o nome agora E esse que eu tô falando que eu não sei o nome, ele tá no mercado por 110 reais E esse aqui E esse aqui tá só 10 dólares, então tá bem mais em conta do que aquele outro E ele vem com um negocinho desse aqui Esse aqui que não acompanha a pilha que você tem que abrir aqui Assim, você gira E aí você tira Aí você tem que colocar duas pilhas aqui dentro Ih, caralho E ele vem com uma escovinha de limpar e um rolinho esse pra você encaixar quando esse aqui já tiver gastado Gastado? Gasto Não sei E aí é só você colocar a pilha Você ligar ele, puxar a alavanquinha pra cima E lixar o seu pé e tirar todos os seus calos E aí é só você colocar a alavanquinha Eu não sei se vocês estão sabendo, vocês que são novos no canal, que estão aqui há pouco tempo Eu postei um vídeo já faz um tempinho lá no canal De uma promoção pra você ganhar uma bolsa da Banggood E pra isso eu coloquei uma meta de curtidas Que quando alcançasse o nível de curtidas Eu ia lá e pegar o último comentário que eu visse E a pessoa ia ganhar a bolsa que ela pediu E eu coloquei 5 bolsas lindas que foi eu que escolhi pessoalmente E uma delas foi essa aqui, ó Eu falei que eu tinha gostado tanto que eu ia pedir pra mim também Então eu pedi pra mim essa bolsa prateada aqui, ó Que ela acaba com toda a iluminação do vídeo De tão... Que ela é Gente, ela é muito bonita Sério Eu não sei onde que eu vou usar ainda Porque, sei lá, ela é muito prata pra eu usar no meu dia a dia Mas ela é muito mochila pra eu usar em outras coisas mais chiques Mas eu vou usar No meu dia a dia também Porque o dia a dia é meu, eu uso o que eu quiser E o acabamento dela é muito bom Sério Se acostumem que eu tô escura aqui Mas a bolsa tá aparecendo, pelo menos Ela tem 2 bolsas aqui na frente Ela é bem... O material dela é bem grosso, ó Não é daquele que vai rasgar em 2 segundos Tem um zíper aqui na frente Aqui dentro ela é begezinha E daí tem um zíper aqui atrás também Deixa eu tirar daqui, senão... Vocês não vão me ver nunca mais Fiquei neguinha Não pode colocar isso no vídeo Se não me ver que eu sou racista Que não sei o que Mas eu não sou Eu só sei de uma coisa Eu sei que essa bolsa é super fashion Que eu adorei ela, assim Ah, a hora que chegou eu fiquei tipo E ela custou 22 dólares Que deu mais ou menos uns 80 reais 80 alguma coisa O que não é barato Mas também não é caro Perto das outras bolsas que você vai comprar aqui no Brasil Que nem chega as peças aí, né? Que vão... Vou te falar Esses dias eu vi na Renner, eu acho, uma bolsa que era idêntica A uma bolsa que eu tinha visto Num site da China E, cara, tipo, 200 reais a bolsa Sendo que tava 10 dólares na China Nossa, esses caras perdem a mão, né? Foi só um desabafo Eu pedi a minha na cor prateada Mas se tu não gostou de prateado Também tem dourado Que eu acho muito lindo Tem aquela rainbow Que é aquele arco-íris E tem roxinho Mas acho que roxinho não tem mais Mas tinha um dia Mas não tem mais Ah, e o mais legal sobre essa bolsa Eu não fui taxada Ah Sério, eu tinha certeza Quando eu pedi essa bolsa Que eu ia ser taxada Sim Mas eu não fui, não E ela chegou em mais ou menos Um mês e meio Todas as comprinhas chegaram Meio que o mesmo tempo Porque é sempre assim Fica um mês sem chegar nada Aí quando chega Chega tudo na mesma semana Então todas elas levaram Mais ou menos o mesmo tempo Pra chegar A minha próxima comprinha Foi algo bem sinistro Bem bizarro Assim Que eu nem sei Como é que eu tive coragem De pedir Mas a minha amiga Nayane Foi e mandou mensagem Pra mim Na WhatsApp Fala assim Nossa, quem? Você viu esse negócio aqui? Eu não tenho crédito Comprar Que medo Eu fiquei tipo Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo E aí eu fiz Fui lá e comprei Porque eu sou dessas E foi essa paradinha aqui Que é um rolinho Literalmente um rolinho Cheio de agulhinhas Sinistro, né? E aí você Pessoa corajosa Coisa linda de Deus Você vai pegar Esse rolinho cheio de agulhas E vai passar na sua face Bem sinistro Como vocês podem ver Esse assunto Deu muito pano pra manga Então pra esse vídeo Não ficar com 3 horas Eu vou fazer uma aposta Com vocês Se esse vídeo aqui Chegar em 5k de live Eu já solto um vídeo De resenha completa Falando como eu fiz Os produtos que eu usei E tudo mais Aqui no canal É nóis A minha próxima compra Foi esse sapato aqui Que eu comprei Justamente por ele ser Bem diferente Eu queria algo bem Bem ousado Dessa vez Então ele é um tamanco Algo que eu nunca tive Um tamanco E ele é cheio Dessas pedrinhas aqui Ele é exatamente Como no anúncio Exatamente como na foto E aqui ele é todo colorido E ele tem essa borda Transparente Que eu acho que dá Um efeito bem legal no pé E se você não gostou Acho muito colorido Ele também tem na versão branca Que agora que ele chegou Eu achei ele até colorido demais E daí eu fico pensando Se não era melhor Eu ter pegado branco Mas agora já foi Mas eu gostei Eu achei bem fashionista Eu ainda tenho que me acostumar Com os atamancos Porque eu nunca usei na minha vida E pra mim é estranho Parece que meu pé tá pelado Pra fora Vocês sentem isso também? Comentem nos comentários O que vocês acham Os atamancos E aí Pra piorar Agora tá inverno também Então os atamancos Nem ia pensar Então no verão Eu conto pra vocês Como é que foi a experiência E ele custou 24 dólares e 99 Então não foi assim Tão barato Não foi baratíssimo Mas vale a pena A qualidade é bem boa E é o que eu esperava Eu acho que ninguém olharia Eu usando esse sapato aqui E falaria Nossa, eu comprei na China E essa foi a compra Sem dúvida Que eu mais amei no universo Que foi esse casaco aqui É um casaco de moletom Super grosso Super estiloso Olha só Que coisinha magotosa Tem um capuz E ele serviu 100% Perfeitamente em mim E aqui embaixo Ele tem esses babadinhos Olá, queridinho Vamos comer uma torta de maçã O Henrique odiou isso Babado Toda vez que eu coloco a blusa Eles sempre que falam Que babada Mas eu achei bem legal Eu acho que é o que dá O detalhe fofinho No casaco Senão ele seria só Um moletom cinza Na verdade Ele é super quentinho A costura dele é maravilhosa Não perdem nada Para os moletons aqui do Brasil Vou dar um zoom Para vocês verem E o que é legal também É que aqui do lado Ele tem um zíper Que você pode abrir E deixar ele mais rodadinho Sei lá Então ele tem os detalhes Bem bacana Bem show Ele também tem na cor cinza E na cor preta E ele custou 25 dólares e 7 E ele tem disponível Em ML XL XXL 3XL 4XL Eu acho que isso que eu peguei É XL ou 2XL Alguma coisa assim Então você não tem do que Reclamar que não tem o seu tamanho Entendeu? Tem o seu tamanho sim É isso aí Tchau